da Embrapa Florestas e da Confederação Nacional da Agricultura. O objetivo central é trazer soluções de manejo ou de uso das paisagens com o componente arbóreo em todos os biomas brasileiros. Pretendemos nos utilizar nos sistemas de produção do componente arbóreo inserido em sistemas agroflorestais. Em povoamentos florestais ou também utilizar o componente arbóreo na proteção ambiental. Os objetivos específicos nas áreas de preservação permanentes. Temos vários objetivos, mas os mais importantes é começar a auxiliar as discussões que estabeleçam a definição ideal das larguras das áreas de preservação. Também temos intenção de aprimorar técnicas metodológicas de recuperar a floresta da beirada dos rios. Pesquisar formas de uso também dentro de APPs conforme a própria legislação prevê para a pequena propriedade. E não deixar de lado a possibilidade sempre de implementar a capacitação de multiplicadores que venham adquirir o conhecimento gerado por este projeto. Quanto às reservas legais e as áreas de uso alternativos, quer dizer, as outras áreas das propriedades, também o projeto pretende fazer aplicações sociais, econômicas e também ambientais, e da mesma forma capacitar multiplicadores para, vamos dizer assim, dar maior condição para o produtor fazer uso da árvore dentro da sua propriedade. Os resultados pretendem gerar conhecimentos que propiciam subsidiar discussões na legislação brasileira ambiental. É um dos objetivos centrais do projeto. E, conforme eu disse, mais especificamente, nas normativas, queremos colaborar nessa discussão quanto à determinação da largura e as formas de uso das áreas de preservação permanente. Que manejos, ou que usos com distintos manejos e intensidades de manejos, podemos fazer uso de APPs, conforme já até prevê o Código Florestal Brasileiro. Também pretendemos, dentro da reserva legal, dar um enfoque especial quanto à caracterização do potencial de uso da paisagem, sobretudo, fazer a localização da reserva legal dentro de uma paisagem, de acordo com um enfoque técnico-científico, enfatizando muito a questão da potencialidade de uso de uma área, ou a fragilidade, ou a vulnerabilidade desta área. Pelo lado do produtor, o projeto prevê gerar e até mesmo validar conhecimentos já existentes no dentro do próprio bioma, com as outras instituições, com os parceiros, promovendo o desenvolvimento sustentável do bioma. Então, nós também, da mesma maneira, pretendemos atuar nas APPs, áreas de preservação, na reserva legal e em sistemas produtivos, da maneira como está disposta. Então, que formas de recuperação que nós podemos prever para as APPs... Perdão. E o pior é que eu não sei voltar daqui, então, vou voltar por aqui mesmo. Nós queremos que todos os trabalhos tenham uma ênfase absoluta quanto à questão da distribuição dos solos na paisagem, sobretudo, para considerar o regime hídrico do solo, caracterizar as funcionalidades ecológicas desses ambientes, caracterizar também social e economicamente o componente da APP dentro de uma propriedade. Na reserva social, da mesma maneira, a sustentabilidade envolve esses três parâmetros, estamos muito preocupados com a questão da reserva legal no envolvimento social, econômico e ambiental, e os sistemas produtivos, obviamente, porque aqui é um sistema de produção puro, não se pode deixar como o próprio Schneider estava colocando no início, a questão da sustentabilidade envolve diretamente esses três livros. O projeto Estile está estruturado em cinco planos, atualmente, este é o primeiro dia dentro do bioma cerrado, de maneira oficial que estamos fazendo o processo de plano de ação 1, que é a gestão do projeto. Ele envolverá, na sequência, o plano de ação 2, em que nós vamos selecionar áreas. Nós já estamos, inclusive, fazendo, nesta viagem, nós já, uma parte, já estamos olhando diferentes áreas para fazer seleção, caracterização de áreas para serem trabalhadas no bioma, e a sua interpretação. Então, essa caracterização e interpretação vai ser mais na fase de pesquisa. A plano de ação 3, que tem a rede de experimentação nacional de pesquisa, onde se implantarão os experimentos mesmo com o componente arbórea, eu vou colocar à frente. Depois, uma rede de experimentação extensiva, que é uma difusão do que nós começarmos a observar que tenha bom conteúdo, que seja uma informação densa, robusta, cientificamente, a gente vai repassar a propriedade. E nós dividimos a transferência de tecnologia, aqui nós colocamos mais como a capacitação, nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente para passar a tecnologia na validação, e aqui deixar muito mais para capacitação pura com o curso. Então, mais detidamente, no plano de ação 1, que é o plano da articulação, nós, a partir de hoje, e na sequência já se prevê, em março, começar definitivamente os trabalhos de campo aqui, nós faremos reuniões técnicas, elegeremos um comitê gestor do bioma, onde se fará, posteriormente, a gerência de recursos, estabelecemos essas formações de parceiros, e daí, como o projeto Biomas, ele não propriamente como alguns outros projetos, nós deixamos as pessoas, deixaremos as pessoas muito livres para, dentro da perspectiva que nós temos, criarem os seus projetos de pesquisa de forma consecutiva e, especificamente, interativa. Nesse plano de ação 1, com os pesquisadores do bioma, nós estabeleceremos as responsabilidades de cada instituição, de cada líder de projeto, para poder dar início ao plano de ação 2. Então, este plano de ação 2, que envolve a seleção de áreas, então, nós, ao longo do tempo, nós fomos cruzando alguns mapas brasileiros, mapas de geotectonia, mapas de vegetação, mapas de solos, enfim, uma série de informações que nós temos, de caráter preliminar, para poder escolher os locais que sejam mais representativos dentro de cada bioma. Sabemos que o local escolhido e as informações geradas neste local, tem uma, vamos dizer assim, a possibilidade de extrapolação do resultado é mínima. Então, nós queremos estabelecer as pesquisas em locais que não sejam de alta especificidade, apesar das, vamos dizer assim, das dinâmicas inerentes de cada ecossistema. O plano de ação 2, rapidamente, para dar uma ideia aos senhores, quer dizer, de seleção de áreas, eu aqui coloquei uma coisa, uma fotografia aérea, mas que era uma hipótese nossa de quando pudesse mostrar o projeto, estabelecêssemos um confronto entre uma área utilizada já com a agricultura e uma área com a mesma característica de arcabouço geológico, sob o mesmo confronto, uma condição climática, mas que estivesse preservada para se estabelecer os estudos nessas duas áreas. Uma das coisas que nós achamos muito legal, que foi uma conspiração, é que essa hipótese, no bioma Mata Atlântica, sem querer, nós conseguimos. Nossas áreas de pesquisa estão ao lado de uma área de preservação. Então, esse é o ideal. Então, levamos sorte já no bioma Mata Atlântica. Então, como que nós faríamos rapidamente? Nós, através de imagens, de estratégias, fotografias, mapas, nós delinearemos as bacias hidrográficas existentes. Nessas diferentes micro-bacias, estabeleceremos as cabeceiras hidrológicas de cada local dessas micro-bacias. Na sequência, traçaremos a rede hidrológica para se saber da vulnerabilidade, porque o projeto tem uma consciência exata da dimensão de que a água é o pluralizador biótico de uma ecoregião. Então, nós teremos um redobrado cuidado na dimensionalização da rede hidrográfica da área para se contaminarmos as áreas, áreas ao redor das nascentes, por exemplo, ou qualquer outra parte da bacia. A água é um agente de conexão violento, então, contaminou um ponto, está contaminando a rede inteira. Na sequência, nós escolheremos uma área hipoteticamente, quer dizer, saindo da beirada de um rio, vamos à comeira da região, a linha de comeira, da área de cobertura vegetal original e, contrapostamente, faremos essa mesma situação numa área já utilizada com agricultura ou pecuária, que o seja, não importa. Na sequência, procuraremos, dentro das áreas de uso, escolher uma área de alto potencial, quer dizer, com baixas decuidades, solos profundos, respeitando a vulnerabilidade das bacias hidrográficas e pegaremos uma área de baixo potencial para comparar esses três ambientes, áreas de baixo, alto potencial e áreas preservadas para fazer o estudo de diagnóstico e monitoramento nessas áreas para estabelecer uma dinâmica ambiental da região. Na sequência destas áreas, estabeleceremos pedosequências, quer dizer, linhas de seção com regências claras por volumes de solos para poder fazer todos os estudos seja na área com a vegetação primitiva, quer dizer, aqui vai-se fazer estudos de solos, de água de solo, de vegetação, fauna, flora. Lá, nos sistemas de produção, já não estudaremos flora, porque já é um sistema com utilização produtiva, mas também estabeleceremos estabeleceremos as pedosequências e daí faremos a avaliação técnica, por exemplo, muito em voga, da característica da qualidade das águas, é uma prevenção nossa de comparar essas bacias, comparar a quantidade, por exemplo, que se fala muito de carbono em fitomassa, em massas de cobertura vegetal, mas o projeto vai dar uma ênfase que a discussão não está em discussão ainda na legislação e na outra vez conversei muito com o Becker sobre isso, o projeto prevê a discussão não só de carbono na cobertura vegetal, mas do carbono no solo, porque o solo é o maior estocador de carbono e a forma como esse carbono está no solo, além da imobilização com o efeito de depressão de camada de ozônio, enfim, de outras implicações, nós temos que identificar na legislação uma brecha para na legislação também contemplar o conteúdo de carbono no solo porque ele está numa forma muito estável, existem formas instáveis e estáveis, mas nós queremos determinar essas formas de estabilidade, sobretudo porque nos solos tropicais, como são os solos brasileiros, o potencial de carga do solo é muito baixo e o incremento de matéria orgânica no solo prevê o aumento da capacidade de troca ou a capacidade de filtro do solo, então é uma das coisas que o projeto prevê atuar intensamente. Então nós faremos significativamente levantamentos geopedológicos, com a identificação geológica, geomorfológica e de solos, levantamento da cobertura vegetal, herbácea, arbórea e epifítica, com levantamentos florísticos, fios sociológicos, quer dizer, aqui vai se estabelecer parcelas permanentes de estudos da vegetação e também o levantamento dentro do cronológico que é estabelecer a idade da vegetação, como ela se comporta frente à instabilidade física ambiental, levantamento de fauna, primeiramente quando um projeto foi elaborado se pretende que fossem feitos levantamentos de ordem de mamíferos de pequeno porte, aves e borboletas, isso vai ser discutido dentro de cada bioma, como que nós vamos congregar, a princípio se gostaria muito que fosse nessa linha, mas nós vamos nós vamos congregar, Obrigado.